E embarcaram no Manaus e sem perder tempo nem hora E embarcaram no Manaus e sem perder tempo nem hora E isto com quem Deus não pega e do mar o vento e a sopra E isto com quem Deus não pega e do mar o vento e a sopra Normalmente é nos locais do grupo de cantar que se pinta uma florinha Tudo o resto da volta é quase sempre só bons reis magnos Só se alguém quiser dizer, vamos cá pintar uma florinha Então o pintor vai lá e pinta uma florzinha Utilizamos tintas de spray aqui no cantar, no pintar do coelho Eu sei o que faço molho Eu me lembro de sempre ser só utilizado destas três cores Nunca me lembro de ser utilizado outras cores no pintar das reis Verde, vermelho e azul Mas cantava-se de a frente do que cantava agora Portanto, cantava-se mais nas tabernas, à porta das tabernas As pinturas eram feitas a pedido das pessoas Portanto, havia um senhor caroçador Aurélio Fazia pinturas a pedido das pessoas E à casa das pessoas pagavam-lhe As pessoas tinham capacidade económica naquela altura para lhe pagar Ele começava a pintar os reis logo de manhã, praticamente Eu era miúdo e nós vinhamos da escola e íamos sentar à volta dele Fazíamos uma roda à volta dele, sentados no chão a vê-lo pintar Aquilo era desenho que ele pintava que levavam horas A pintura normalmente inicia aqui, no ar também Acompanhamos aqui o início do primeiro desenho E depois o grupo de pintores vai tentando andar à frente Porque como tem mais ruas para percorrer e mais espaços Às vezes tem que andar sempre a correr para nos acompanhar Nada a ver se nos estão um bocadinho à espera Ele já vem muito atrasado Esperamos aqui um bocadinho que eles cheguem aqui ao pé do grupo Senão também as escadas estão abertas E nós entramos dentro das casas E descamos e conversamos com as famílias E depois não lhe damos a oportunidade a eles Porque às vezes as pessoas, nós vamos embora ao grupo E eles acabam de vir mais tarde E já apanham a porta fechada E logo ali lhe perguntaram Se estávam longe de um rei Os meninos começaram a participar Desde que o rancho começou a participar também no canto dos reis Isto normalmente era típicamente feito só por homens Tanto que era feito nas tabernas E à porta das tabernas e das adegas É que era cantar dos reis Às vezes, ainda há dias estive a falar com uma pessoa E ele contou-me no tempo dele, que era miúdo Cantavam ao desafio de uma taberna para a outra Portanto, uma apontava numa taberna E a outra estava na outra taberna a cantar ao desafio Portanto, dividiam-se, às vezes eram vários grupos Era tentar cantar o desafio A ver que é que cantava melhor que o outro do outro lado Era de fazer ali um bocado de risos uns aos outros Tentasse a cantar daí E agora vamos cantar daqui Como isto tudo era cantado de cor As pessoas não tinham, ninguém tinha apontamentos disto Não havia apontamentos As pessoas cantavam, sabiam aquilo de cor Cantavam aquilo de cor Chegou-se a ameaça de ninguém saber a letra daquilo Então, o Sr. Tanuata já estava um bocado debilitado Da idade Mas conseguimos, aos poucos, para não alcançar muito Conseguimos, ao invés de cantar devagarinho E nós íamos apontando E conseguimos os versos todos do cantar dos reis E, por tradição, passámos a ir à casa dele cantar todos os anos Que boas festas vimos dar e a vinda dos santos reis. E também vos tereis cuidado de arranjar o que lhe nos reis. Boas festas! Em cada local que se var é cantado de alta a baixa. O aposentamento fica assim de frente ao grupo. O grupo faz uma roda assim em frente ao apontador. O apontador fica de frente ao grupo, faz a ponta e o grupo responde. Normalmente, há só um apontador. Excepto n'á alguns dias, que ainda aparece duas ou três pessoas para cantar. Normalmente, agora tenho estado a tentar puxar... Por causa deste ano, fui só eu que apontei. Porque o miúdo não estava cá, estava a trabalhar no estrangeiro. Então, há dois anos cantou esse miúdo. Há três anos cantou essa moça e mais um miúdo também. Cantámos os três. Há dois anos fui só eu com ele. No passado, não passou mais a ponta nenhum. Apontei-o sozinho. Portanto, iniciamos aqui no ar da faia. Que é ter ali o Prisépio. Iniciemos junto ao Prisépio. Vamos ali a casa do Soteno Mata cantar os Reis. Depois dali partimos à volta da localidade. Portanto, vamos ao ar dos tipos, ao ar da escola. Depois vamos à rua Anderal Lumberto Elgá. Seguimos à rua dos Moinhos. Descemos pelo lado da igreja. Andemos também nas escadas da igreja. Vamos a um sítio tradicional. Há muito tempo nasciam lá porque moram lá poucas pessoas, mas agora há três anos recuperámos. Que era um sítio onde era realmente toda e toda. E esse iniciava sempre o Cantar dos Reis. Que é ali um espaçozinho que chama-se os Calços da Fonte. Portanto, é uma calçadinha que desce para a Fonte. O nome daquilo é os Calços da Fonte. É uma vista maravilhosa no sentido da Serra do Mundo Junto e fazendo Vila Verde. Depois procurremos. Vamos a uma zona que é o Alto Carrascal também. Que se chama Alto Carrascal. Que é tradicional cantar lá também. Procurremos, demos a volta em Redondo Algar. Vamos ao ar da cruz e vimos acabar novamente aqui o Cantar dos Reis. E partirão os três Reis Magnos e da parte do Oriente. E visitaram Deus Nascido, Filho de Virgem, Homem Potente. E visitaram Deus Nascido, Filho de Virgem, Homem Potente. E guiados pela uma estrela, os três Reis partiram para a costa. E visitaram Deus Nascido, Filho de Virgem, Homem Potente. e visitaram Deus Nascido, Filho de Virgem, Homem Potente. E visitaram-no manau, e sem perder tempo nem hora. E visitaram de Manau e sem perder tempo nem hora. E visitaram de Manau e sem perder tempo nem hora. E gaiveiro que a trepa a gaiva, e lá é respondendo a proa. E gaiveiro que a trepa a gaiva, e lá é respondendo a proa. E que já se avistam do lei, e já se vê Lisboa toda. E que já se avistam do lei, e já se vê Lisboa toda. O nosso rei se vestiu de gala, e mais a sua gente toda. E o nosso rei se vestiu de gala, e mais a sua gente toda. Quando chegaram ao palácio, aonde estava o nosso rei. Quando chegaram ao palácio, aonde estava o nosso rei. E logo ali lhe perguntaram, se estavam longe de Mulaim. E logo ali lhe perguntaram, se estavam longe de Mulaim. O nosso rei, por ser tão bom, e foi o próprio que lhes disse. E que o nosso rei, por ser tão bom, e foi o próprio que lhes disse. E que vocês sempre andando, e que o seu caminho seguisse. E que vocês sempre andando, e que o seu caminho seguisse. E logo ali lhe ofereceram, e ouro, e sexo, e vida. E nem ouro como mortal, nem sexo, como divino. Demos louvoros à senhora, e demos graças ao menino. Demos louvoros à senhora, e demos graças ao menino. E boas festas vimos, e à vinda dos santos reis. E também vós tereis cuidado, de arranjar o que nos deis. Vós festas! Vá, pintor! Vá, pintor! Vá, pintor! Vá, pintor! Vá, pintor! Vá, pintor! Normalmente é assim, nas casas que estão abertas, estão abertas, portanto há pessoas, há famílias que abrem a porta, metem lá uma mesinha aí, nós temos tradição aí e cantamos. Normalmente cantamos antes de entrar. As pessoas chamam-nos, pessoas, ah, vem aqui, que eu tenho aqui uma mesazinha, e creio que vocês querem vir a ver um copo. É tão bom, que eu faço. É, pá, estas nuvens, agora é aqui. Jerpica? É para aquecer. Para aquecer, meus jerpicazinhos. Não se pode beber muitos copos, é claro, esse é o melhor o bico, mas temos chance de fazer todas as pessoas, porque senão sabemos que não chegamos ao fim. Mas temos sempre que provar qualquer coisa, e então aí, quando a pessoa chama para ir a casa, para entrar lá em casa, isso cantemos sempre, antes de entrar, cantemos. Se fazermos, isso tem um bocado a ver com as portas que estão abertas e que as pessoas nos chamem. Mas se passarmos, tiver as suas casas fechadas, se tiver só a luz acesa, nós cantemos só no sítio tradicional. Se passarmos e que a pessoa esteja à porta aberta e que nos convide a entrar, nós cantemos à porta da pessoa. Antes de entrar para dentro da casa da família, visitar a família dentro de casa, cantemos. Vou passar a vontade, esteja à vontade. Não, 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 não. Não, 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 não.